Bom, pessoal, hoje a gente tem aqui ao nosso lado um convidado ilustre, o Rubinho Nunes, vereador pelo Patriotas aqui da cidade de São Paulo, ele que vem encabeçando a CPI, digamos assim, ainda não foi instaurada, a gente vai falar disso, mas ele está liderando esse bloco dos vereadores para tentar esclarecer todas as nuances, todo esse embrólio que está envolvendo a Prefeitura de São Paulo e o contrato com a Fórmula 1. Rubinho, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, por disponibilizar o seu tempo aqui para a gente, para que a gente possa tirar essas dúvidas aí que com certeza aflingem muito o esporte a motor e principalmente a Fórmula 1, Rubinho. Bom, Gabriel, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, é um prazer estar com vocês aqui, deixo um abraço para todos os telespectadores, aí todo mundo está nos acompanhando. Tinha de mão, é importante falar, eu sou fã de Fórmula 1, adoro automobilismo, mas é triste o que eu me deparei, o que eu encontrei aqui em São Paulo no contrato da Fórmula 1, é triste um evento que é histórico na cidade de São Paulo, ser usado e mal versado pela Prefeitura. Eu espero que o evento aconteça, mas o fato de eu ser fã de Fórmula 1, de eu gostar de automobilismo, como todo mundo que está acompanhando aqui, como você, gosta, não autoriza o prefeito, não autoriza a cidade de São Paulo a adotar medidas ilegais, ilícitas, ferir regras de direito administrativo, e jogar nosso dinheiro na lata do lixo, num esquema extremamente mal contado, que agora eu estou conseguindo apurar aqui, com alguns documentos, já fiz uma investigação grande, e vai ser um prazer contar para todo mundo aqui o que eu encontrei. Mano, show de bola. Então eu já vou direto a essa pergunta aí, talvez as pessoas que estejam assistindo a gente não saibam do que está rolando com o contrato, então eu queria que você explicasse para a gente, desde a justiça lá ter bloqueado, a pedido seu, um processo que você abriu, até a gente, culminando agora com essas, a gente conseguiu coletar, você conseguiu coletar 19 assinaturas para poder protocolar, então, esse pedido de CPI. Rubinho, eu queria que você explicasse para a gente o que aconteceu aí com esse contrato, e o problema que envolve aí a prefeitura, e esse contrato com a Fórmula 1. Bom, hoje o contrato da prefeitura com a MC Brasil, que é a empresa que em tese realizaria a Fórmula 1, está suspenso por uma decisão judicial, dada pelo Tribunal de Justiça, numa ação popular que eu movi contra a prefeitura de São Paulo. Confesso a todos, na época, eu não imaginava que eu ia encontrar o que eu encontrei. O contrato só me parecia suspeito, era um contrato de 100 milhões de reais para a realização da Fórmula 1 em São Paulo, o contrato foi feito sem publicidade, ele estava em sigilo, não houve licitação para contratar a empresa, e tudo isso me soou muito estranho. Eu entrei com uma ação popular, e liminarmente foi suspenso o contrato. A partir daí, eu comecei a investigar o que estava acontecendo, quem era a empresa MC Brasil, qual era a vinculação dela, o que tinha relacionado com a Fórmula 1, tudo isso. E aí, o que eu encontrei? Eu tenho partido bem do começo aqui, para o pessoal entender. Bom, a prefeitura fez um contrato e pagou para a Fórmula 1, veja só, a Fórmula 1, o valor de 17 milhões no dia 5 de janeiro deste ano. Depois desse valor de 17 milhões, a prefeitura comprou o direito de realizar o grande prêmio de Fórmula 1 do Brasil aqui em São Paulo, e o Name Rights, ou seja, a possibilidade de mudar o nome de GP do Brasil para grande prêmio de São Paulo. Vocês podem ver que agora passou a falar grande prêmio de São Paulo, isso custou 17 milhões de reais. Até aí tudo bem, é normal isso, você compra da Fórmula 1 e paga. A prefeitura, então, adquiriu os direitos de realizar. Ela tinha duas opções a partir de então. Ela poderia, ela mesmo, realizar o grande prêmio, custear tudo, lucrar com bilheteria, lucrar com direitos de TV, lucrar com publicidade. Ou então, ela poderia vender, licitar, abrir o certame para que empresas viessem até a prefeitura e pagassem para usar o autódromo e para poder realizar o GP, visto que a prefeitura já tinha pago, ela tinha esse direito. Bom, a prefeitura não fez nenhuma das duas opções. A prefeitura fez um contrato com uma empresa chamada MC Brasil e pagou mais 100 milhões de reais para que essa empresa realizasse o grande prêmio. Tudo isso sob sigilo, sem ninguém saber de onde saiu, por que seria 100 milhões de reais, o que cobriria esses 100 milhões de reais. Bom, eu tive acesso ao contrato. E aí começa a coisa a ficar pesada. O que acontece? A prefeitura se obrigou, um, a fazer reformas no autódromo, dois, a se responsabilizar, por exemplo, se explodir ali os boxes no abastecimento, cair tudo abaixo, a prefeitura é responsável pela reconstrução de tudo aquilo. A prefeitura se comprometeu a montar um escritório por prazo indeterminado na cidade de São Paulo para a empresa MC Brasil. E aí a gente vai falar, não, mas é um evento vantajoso para a cidade. Não é, porque o lucro de bilheteria fica para a empresa MC Brasil, o lucro de publicidade fica para a empresa MC Brasil e de TV. A gente vê nos números ali que a prefeitura fala no processo, que dá na casa de bilhão, que é vantajoso, quando a gente coloca TV, mas não entra a cota de TV para a prefeitura. Ou seja, a única coisa que a prefeitura eventualmente poderia vir a ganhar é contributação na rede hoteleira. Só que a gente está no meio de uma pandemia e a gente não sabe nem se vai ter rede hoteleira para investir nisso. Ou seja, a prefeitura está jogando 100 milhões de reais para uma empresa vir, fazer o evento, lucrar, e a prefeitura não ganha nada. E aí, já me alongando um pouquinho, Gabriel, não sei se eu posso aqui. Fica à vontade, Rubinho. Vamos lá. E aí eu fui investigar quem era a MC Brasil. Bom, a MC Brasil, ela não existia até setembro do ano passado. Existe uma empresa chamada Manado Participações, é o que a gente chama de empresa de prateleira. O contador monta uma empresa, ela fica parada, desde 2018 essa empresa estava parada, e a Manado, foi até 31 de agosto do ano passado, ela estava parada. no dia 1º de setembro, o grupo Mubadala, que é um fundo de investimento dos Emirados Árabes, compraram essa empresa Manado pelo valor de 100 reais, que é o valor das cotas dela, e aí esses 100 reais, essa empresa passou a chamar a MC Brasil. Três holdings que ficam sediadas em Delaware, que é um paraíso fiscal, isso tudo eu fui investigando agora nos últimos meses, compraram essa MC Brasil e aumentaram o capital social dela de 100 reais para 120 reais, 40 reais para cada empresa. E isso é um ponto importante, porque se der um problema muito grande, cada sócio responde no valor das cotas, 40 reais. Deu um prejuízo de 100 milhões? Responde com 40 reais. Tive que já está errado aí. E aí essa empresa, a Mubadala saiu, ficaram essas três holdings, certo? Uma empresa que nunca organizou um campeonato de carrinho de rolemã, pegou um contrato milionário, sem expertise, sem experiência, para realizar o grande prêmio. E aí não existe nenhuma vinculação. O máximo que veio foi uma carta de intenção da Fórmula 1, porque a prefeitura indicou essa empresa e tinha o contrato firmado com ela. Tudo isso muito estranho, muito suspeito, a presa não tem experiência, não tem base, então ela teria que entrar pela licitação, mas o capital dela não é compatível com os 100 milhões de reais que a empresa vai jogar de caixa, que a prefeitura, perdão, vai jogar de caixa para essa empresa. Uma empresa de 120 reais vai receber 100 milhões, um escritório e todo o lucro da Fórmula 1. E aí a gente para e pensa, se esse dinheiro vai para uma empresa que está com sede em Delaware, que é um paraíso fiscal, a gente não sabe para onde esse dinheiro vai parar depois, não dá para rastrear. Tudo isso é muito estranho. Então aí a partir daí eu apresentei o pedido de CPI, consegui as 19 assinaturas aqui na Câmara de São Paulo para investigar até onde vai esse contrato e as partes aqui da prefeitura que estão envolvidas. Muito, já deu uma boa esclarecida acho que para quem tinha alguma dúvida. O grande problema é esse, a prefeitura gastar 100 milhões aí e não ter nada de lucro, né Rubi? Tudo bem que a gente vive a pandemia hoje, o contrato dura cinco anos, a gente espera que isso talvez para o ano que vem, enfim, a gente tenha uma normalidade quanto a também poder receber os turistas, que eu acho que é o que sempre foi vendido pela prefeitura, então é um evento, um dos eventos mais lucrativos para a cidade, mas claro que a gente tendo dentro de uma normalidade, então a gente tem aí, por exemplo, durante a entrevista do GP do Brasil do ano retrasado, porque o GP do ano passado a gente infelizmente já não tivermos por causa da pandemia, então o João Dória, governador aqui do estado, ele colocou ali a Fórmula 1 como um dos eventos mais lucrativos para a cidade, perdendo apenas ali para a parada LGBT+, e agora já tem mais umas siglas, então me perdoem aí se eu esqueci, mas basicamente é isso, e eu queria saber de você, você que está inserido aí, a importância realmente desse evento para a cidade de São Paulo, que gera muitos empregos direto e indiretamente, partindo da ideia de que a gente precisa explorar cada vez mais o turismo, que isso traz bastante dinheiro para a gente aqui, e se isso seria, na verdade, a sua opinião, seria assim, se você acha que realmente vale a pena a gente manter um GP aqui, ou se, isso eu vou pedir para você desconsiderar a pandemia, tá Rubinho, porque sim, na pandemia a gente não tem nenhum, a gente não tem os turistas chegando aqui, isso é o que realmente motiva o GP, mas pensando que a gente teria um cenário de pós-pandemia, então, já que o contrato dura cinco anos, eu quero a sua opinião sobre se o evento realmente é lucrativo para a cidade de São Paulo, Rubinho. Gabriel, o evento é importantíssimo para São Paulo, primeiro porque é um evento histórico, ele faz parte da cultura do brasileiro, que é amante de Fórmula 1, ele faz parte da Fórmula 1 no mundo, a gente tem fatos históricos que acontecem em Interlagos, e esse evento tem que ser mantido, primeiro pelo esporte, segundo, acho que tão importante quanto, para a cidade de São Paulo, afinal de contas, ele pode ser muito lucrativo e pode ser muito vantajoso se ele for feito da forma correta, a questão é que da forma como a Prefeitura de São Paulo está querendo fazer esse ano, é completamente desvantajoso para São Paulo, é um dinheiro que está sendo pago para uma empresa vir aqui lucrar, pegar todo o lucro, embora a Prefeitura não lucra nada, se a Prefeitura vai investir capital, se a Prefeitura vai se responsabilizar, se a Prefeitura vai reformar o autódromo, adaptar, se a Prefeitura inclusive assumir uma exclusividade que não pode, por exemplo, ter outros grandes prêmios como o da Fórmula E por conta desse contrato com a Fórmula 1, a Prefeitura tem que ter lucro, a cidade de São Paulo tem que ter lucro, e não se resume a rede hoteleira esse tipo de lucro, tá? O lucro de São Paulo tem que vir na forma de arrecadação tributária, na forma de bilheteria, na forma de direito de TV, ele tem N formas para vir para São Paulo que infelizmente não foram observadas por esse contrato ilegal que foi celebrado. O que eu quero, o que eu busco com essa CPI é criar uma alternativa para que a Prefeitura refaça o contrato e que aí se torne vantajoso. Mesmo que esse ano, por conta da pandemia, a conta fique zerada, já estaria ok para manter o grande prêmio no calendário da Fórmula 1, isso também é importante pelos próximos anos. Só que do jeito que está agora, a Prefeitura está jogando dinheiro na lata do lixo, está mantendo o grande prêmio aqui e simplesmente não está tendo lucro nenhum. Dessa forma, não é interessante para São Paulo, a gente está falando de dinheiro do pagador de impostos, dinheiro da população que pode ser investido em outros pontos e se há o retorno, a gente pode aumentar o investimento na cidade de São Paulo. Infelizmente, nenhuma dessas opções foi observada pelo prefeito Bruno Covas. Perfeito, perfeito. Rubinho, e aí a gente tem, então, por exemplo, um cenário que o contrato agora, ele foi suspenso lá pela justiça, né? Então, ele passa agora pelo Tribunal de Contas, né? Imagino que ainda não saiu a... Imagino, não. Ainda não saiu a decisão aí do Tribunal de Contas, mas eu também fui atrás aqui e vi que é possível, então, que a gente faça, por exemplo, que a Prefeitura contrate uma empresa sem a necessidade da licitação, né? Há algumas maneiras aí jurídicas disso acontecer e o contrato não ser considerado ilegal, né? E aí agora eu pergunto pra você, o contrato sendo considerado ilegal, tendo em vista que São Paulo já pagou uma parte desse dinheiro, não seria mais desvantajoso pra cidade hoje perder por algum motivo esse contrato e além de ter gastado dinheiro, a gente ficar sem a Fórmula 1 aqui ainda em São Paulo, Rubinho? Então, Gabriel, restam alternativas pra Prefeitura. Acho que desvantajoso é a Prefeitura jogar dinheiro em um negócio que não vai dar certo, são 100 milhões de reais e a Prefeitura ainda pode ter problemas com o grande prêmio de Fórmula 1. Se esse contrato for suspenso, tem duas opções, ou a Fórmula 1 estorna o valor pra Prefeitura, isso pode acontecer, ou o Prefeito responde com o próprio patrimônio e aí ele tem que respuir o dinheiro, afinal de contas foi um gasto indevido que ele gerou na qualidade de Prefeito, ou seja, esse valor que já foi pago vai retornar pro caixa da Prefeitura. O ponto que a gente tem que trabalhar é o seguinte, a Prefeitura adquiriu os direitos de realizar o grande prêmio. Se não for por essa empresa, a Prefeitura pode abrir licitação pra que empresas especializadas nisso participem do certame, paguem pra Prefeitura pra realizar o evento, e aí a Prefeitura realiza o grande prêmio de forma lucrativa e vantajosa. Ou então, a própria Prefeitura realiza o evento, não acho que seja o cenário ideal, mas é menos ruim do que a Prefeitura pagar pra alguém lucrar e simplesmente não retornar. Em qualquer das alternativas, o grande prêmio pode acontecer. O que não vai acontecer é se a Prefeitura ficar brigando no processo, processo que ele provavelmente vai ter êxito contra a Prefeitura, ou seja, a Prefeitura vai perder, já tem uma liminar contrária a ela. Eu juntei toda essa documentação dessa pesquisa que eu fiz de janeiro pra cá no processo na última sexta-feira, isso pra embasar o juízo, levei ao Ministério Público, a gente tem o Tribunal de Contas como órgão opinativo, a decisão do Tribunal de Contas, ela não gera efeito de sentença. Apenas o Tribunal de Justiça que tem essa decisão, a decisão do Tribunal de Contas, ela opina da aparecer e ela embasa uma decisão que vem do Tribunal de Justiça que hoje está mantendo suspenso o contrato e dada a gravidade de tudo que eu apurei, eu pretendo inclusive levar isso à imprensa, tornar isso público assim que possível, mas dada a gravidade do apurado, muito provavelmente o grande prêmio do Brasil se for mantido dessa forma vai continuar suspenso. quando a gente olha o calendário da Fórmula 1 ele consta ainda a ser definido, ele que já era um grande prêmio dado como certo, agora ele consta como que vai ser definido pela pandemia e também por conta da decisão judicial. A Fórmula 1 agora vai ser intimada também a participar do processo e aí acho que alguns pontos vão ser esclarecidos até pelo compliance da empresa. Perfeito, então dá pra gente afirmar sem dúvida nenhuma que hoje a gente tem a Fórmula 1 correndo riscos de não acontecer realmente em São Paulo a gente tem você colocou muito bem que o nome muda pra GP de São Paulo então a gente pode afirmar aqui sem dúvida nenhuma que hoje a gente tem uma situação em que a gente pode não ter a corrida aqui no Brasil esse ano, né Rubinho? Exatamente, hoje a corrida tá suspensa a gente pode ter uma situação que pode não ter dada a proximidade do evento a gente tá falando de um evento que aconteceria no final do ano mas pela complexidade de tudo isso ele começa a ser pensado a partir de agora e estando suspenso por conta dessa decisão judicial tudo isso fica postergado seria adequado que a prefeitura recuasse nesse ponto tomasse medidas pra adequar a legislação e aí realizar o evento isso surpreende inclusive a tentativa da prefeitura de sustentar um contrato ilegal e aí tem um ponto que eu não tinha mencionado Gabriel a própria procuradoria mencionou no parecer pra lavratura do contrato da Fórmula 1 três pontos irregulares feitos pela prefeitura a procuradoria da prefeitura apontou as irregularidades em parecer ponto um o contrato não tinha tradução juramentada o contrato feito em inglês ele tem que estar em português ponto dois a própria Fórmula 1 não tinha assinado o contrato e ponto três não tinha um representante da Fórmula 1 aqui no Brasil me causa estranheza tremenda que a prefeitura tenha cometido tantos atropelos tantos atos ilegais na realização do contrato um contrato grande um contrato complexo feito no atropelo sem observar regras elementares de direito público e isso colocou essa situação agora a pura negligência da prefeitura coloca em risco o grande prêmio de São Paulo de Fórmula 1 perfeito Rubinho perfeito e a gente tem esse cenário você colocou aí feito de forma às pressas e a gente pode tentar juntar um pouco porque a gente teve uma briga ali entre São Paulo e o Rio de Janeiro pra ver quem assumiria ali esse o GP do Brasil o Rio de Janeiro tentando construir o autódromo em Deodoro hoje a gente já sabe que ele não vai ser mais construído então o prefeito já deixou isso de lado então a gente tinha esse cenário talvez essa disputa aí entre São Paulo e Rio de Janeiro possa ter causado isso Rubinho será que foi assim colocou quando a gente diz popularmente colocou meteu os pés pelas mãos aí o governador e acabou gerando uma coisa que poderia ser simples né pelo que você colocou se tudo tivesse feito dentro das normas a gente hoje teria o GP marcado aí pra dia 7 de novembro e com a certeza de que ele seria realizado mas você acredita que as pressas como você bem colocou aí pode ter sido o causador de todo esse imbrólico que a gente vive hoje Rubinho? Olha é óbvio que qualquer coisa feita às pressas não tem grande qualidade mas ao meu ver dado o diagnóstico dessa empresa MC Brasil que foi criada pra fazer o grande prêmio e todo esse histórico dela paraíso fiscal fundo Mubadala que envolve essa empresa isso me coloca suspeita sobre o objetivo disso afinal de contas talvez tenham levado até o último momento pra justificar fazer as pressas e aí contratar uma empresa que não tem histórico de realizar grande prêmio que não tem condição e capacidade técnica de realizar esse grande prêmio contratar a revelia o arrepio das normas de direito público então ao meu ver as pressas somam-se a intenções duvidosas seja do governador seja do prefeito envolvendo o grande prêmio o que gerou essa situação calamitosa que a gente vê agora sobre o grande prêmio Perfeito Rubinho você disse que você reuniu alguns documentos aí já né e eu queria saber se nessas suas seus documentos a gente já conseguiu identificar quem são de fato os sócios dessa empresa Brasil Motorsport Brasil MC Motorsport se a gente já tem acesso aos nomes dos verdadeiros sócios das pessoas que vão realmente lucrar com isso Rubinho então ainda não consegui são três holdings com o nome inicial de MIC certo? MC só que como está no paraíso fiscal e está em Delaware eu estou tentando levantar esses documentos lá é muito difícil ter acesso ao quadro societário das empresas estou puxando isso já recebi alguns documentos tenho uma pendência de vir outros para cá eu espero chegar em breve ao quadro societário eu tenho uma ideia de quem pode estar envolvido mas seria temerário da minha parte fazer algum apontamento agora sem ter um documento que prove tudo que eu aleguei até agora eu posso apresentar para qualquer pessoa que vier no meu gabinete aqui na Câmara Municipal tenho documentado aqui no arquivo agora vamos aguardar o que vem de Delaware para eu poder afirmar perfeito perfeito para a gente caminhar para o encerramento aqui Rubinho a CPI ainda não foi instaurada então você reunia as assinaturas e entrou com um protocolo qual a sua expectativa para que ela seja você já tem alguma ideia já se articulou aí na câmera para que isso entre em vigor e aí o que poderia o que a gente pode esperar a partir do momento que a CPI for instaurada se é possível a gente reverter esse quadro e mais ou menos quanto tempo que demoraria isso tendo em vista que a gente tem o GP marcado para o dia 7 de novembro Rubinho bom o objetivo da CPI é apurar efetivamente essa contratação irregular específica realizada no final do ano passado e já paga nesse ano eu tenho ali as 19 assinaturas que permitiram o protocolo assim que eu atingi 19 eu protocolei eu corri com as assinaturas já na terça-feira consegui as 19 fiz o protocolo agora tenho conversado com outros vereadores alguns já manifestaram apoio disseram que vão apoiar e que eu tenho os votos dele para a instauração da CPI a mesa diretiva tem o prazo de 15 dias segundo o regimento interno da câmara para instalar a CPI então isso deve ser submetido a votação do plenário nos próximos 15 dias e aí na sequência pelo que eu de trabalho da câmara que eu apurei logo após a instalação das comissões a gente já deve ter a votação das CPIs eu acredito que eu consiga instalar a CPI por conta das conversas que eu tenho tido de bastidor certo? feita a instalação a CPI vai se manter no correr do ano para fazer a investigação quanto ao grande prêmio de Fórmula 1 eu vejo o melhor caminho para a prefeitura voltar atrás cancelar esse contrato feito com o MC Brasil tentar restituir o valor que já foi pago aí ela tem os direitos o name rights da Fórmula 1 para abrir a licitação o mais rápido possível para que empresas se inscrevam se a MC Brasil tenta se inscrever ela se for seguido o processo licitatório ela não tem capacidade técnica para realizar mas aí a prefeitura contrata ou melhor uma empresa contrata com a prefeitura e realiza o grande prêmio essa é a alternativa que me parece mais razoável mais adequada para que o grande prêmio seja realizado em novembro desse ano do contrário muito provavelmente não vai ter GP do Brasil e GP de São Paulo infelizmente volto a dizer não por conta da ação que eu movi mas sim por conta da negligência e do ato criminoso ilegal realizado pela prefeitura de São Paulo não sei dúvida é bom você fixar isso que você está articulando em prol da cidade então não é o Rubinho Nunes o culpado por a gente não ter o GP do Brasil aqui só para esclarecer para a nossa audiência também né Rubinho que na verdade isso é o trabalho do vereador é fiscalizar todos os gastos da prefeitura a gente vive num momento diferente dessa pandemia então a gente tem que realmente canalizar os recursos para o que é mais importante da cidade e aí Rubinho quanto tempo mais ou menos dá para a gente pode imaginar um resultado disso a gente ter esse julgamento quanto tempo mais ou menos leva aí da casa para que isso realmente seja efetivado Rubinho olha considerando a realização de uma CPI aqui na casa pelo menos durante os próximos seis meses a gente deve ter investigação consulta de secretários se não tiver alguma prorrogação necessária por conta do averiguado então pelos próximos seis meses a gente pode ter o tema em pauta aqui na casa quanto ao processo judicial normalmente ele se arrasta por mais ou menos um ano mantendo-se a liminar esse que é o ponto que é importante o processo demora cerca de um ano para ter sentença tem que ter perícia tem que apurar o alegado apurar os fatos produzir provas ouvir as partes ainda mais com a complexidade disso com a participação do Ministério Público que eu requeri e que era essencial a ação popular justamente por conta da gravidade dos fatos então a gente está falando de um processo que se arrasta por pelo menos um ano dado essa extensão de prazo processual é o que eu volto a dizer para ter o grande prêmio é importante que a prefeitura volte atrás tome medidas dentro da legislação da lei de licitações especial essa seria a minha pergunta o melhor cenário seria a prefeitura assumir um erro digamos assim né Rubinho e se ela fizesse isso aí a gente teria uma chance maior então de por exemplo a gente ter esse dinheiro que foi pago como você bem colocou estornado e aí sim a gente teria então uma licitação enfim para que pudesse realizar então me parece aqui que o caminho mais certo para a gente manter a Fórmula 1 dada a gravidade de tudo que você levantou aqui para a gente que é muito grave a prefeitura realmente ela não pode agir assim de forma sigilosa escondendo as informações do povo porque é isso que a gente tem né Garcia Rubinho desculpa a gente vê hoje um cenário em que a prefeitura escondeu muita coisa da gente então a melhor forma seria essa a prefeitura assumir o erro e a gente poder voltar quem sabe até a Fórmula 1 você acredita que a Fórmula 1 a Fórmula 1 não desculpa que a prefeitura possa vir assumir esse erro Rubinho olha Gabriel essa é uma boa pergunta viu eu gostaria muito não quero nem que assumam o erro vai não falam que tem falcatrua que tem nada voltem atrás e façam dentro da licitação eu volto a dizer eu quero que o grande prêmio aconteça em São Paulo eu empenho as minhas energias para que haja esse grande prêmio em São Paulo mas dentro da lei não dá para fazer um grande prêmio é um arrepio da lei não dá para fazer um grande prêmio em São Paulo gastando dinheiro de forma irregular e cometendo crimes de ordem de probidade administrativa crimes contra a lei de licitação crimes contra a população como um todo para realizar o grande prêmio ele tem que ser o exemplo que São Paulo dá para o mundo quanto a administração pública quanto ao respeito ao cidadão de São Paulo quanto ao respeito à história do grande prêmio o que a gente viu São Paulo fazendo esse ano foi um desrespeito a toda a história que Interlagos e que o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 sempre teve é uma pergunta um pouco cabeluda aqui para a gente caminhar para o fim Rubinho mas a gente lembra que o Dória foi visitar os Emirados Árabes em determinado momento na tentativa de trazer aqui investidores e incluindo alguma empresa que pudesse assumir o autódromo de Interlagos e a gente aqui conversa muito na redação e você acredita que talvez foi nessa onda nessa viagem do Dória que ele arrumou esse fundo lá que vem do Emirados Árabes e de alguma forma tentou colocar isso aqui para a gente Rubinho? Olha, eu penso a mesma coisa Gabriel internamente aqui porque é um fundo Mubadala é um fundo dos Emirados Árabes ele veio para cá comprou a MC Brasil e depois ele saiu para essas roads entrarem então a gente vê uma vinculação e não tem como fazer essa lógica esse tipo de coisa é um dos pontos que eu quero apurar com a FCPI que eu quero investigar e pretendo ir a fundo e aí o ponto já deixando bem claro para todo mundo aqui não é segredo para ninguém o ponto que eu pretendo buscar eu sei que o compliance da Fórmula 1 é muito grande essas empresas internacionais não vão se sujar por conta de algo interno aqui da cidade de São Paulo eles têm uma história grande são pessoas sérias envolvidas e que havendo uma CPI muito provavelmente a gente consiga ter acesso ao que realmente aconteceu e aí levar os responsáveis à justiça para que eles sejam punidos perfeito Rubinho eu agradeço a entrevista acho que foi muito eu perguntei aqui tudo que eu tinha para perguntar e até mais perguntei da sua opinião também eu deixo aqui uns minutinhos aí para você se despedir então da gente já te agradecendo pelo seu tempo Rubinho e aí deixando a promessa assim o assunto está longe de ser resolvido então a gente volta a falar dele aqui eu vou te convidar mais vezes para a gente poder aos poucos ir esclarecendo isso e claro torcendo para que a gente tenha a Fórmula 1 aqui e que a gente mais obviamente dentro de uma legalidade mas antes disso antes de você fazer o seu tempo você responde para mim você já foi no GP do Brasil de Fórmula 1 aqui você disse que você gosta até vi um vídeo seu brincando aí com relação ao Rubinho que é o seu xará o Rubinho Barrichello então deixa esse tempo para você falar se você já foi você já viveu ali um dia de Fórmula 1 em Interlagos Rubinho Gabriel eu sou fã de Fórmula 1 sou fã do Rubinho Barrichello eu acho ele um dos grandes nomes da história fico chateado até quando as pessoas fazem brincadeiras com o nome dele eu acho que ele é um piloto brilhante tinha um acerto de carro memorável eu nunca tive a oportunidade de ir ao Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 é um sonho que eu pretendia realizar pretendo realizar em breve mas nunca estive lá acompanho o Fórmula 1 da televisão certo até porque é um preço um pouco caro então demanda uma organização para participar mas espero em breve estar dentro do Grande Prêmio acompanhar e espero que seja realizado o Grande Prêmio inclusive esse ano dentro da legalidade e vamos trabalhar para que isso aconteça muito bom Rubinho agradeço então mais uma vez a sua presença aqui e deixo aqui para os nossos ouvintes então que você fique ligado aqui na FU Mania a gente vai trazer sempre agora que a gente tem essa proximidade com o Rubinho então vou ficar ali do lado dele coladinho para qualquer novidade que a gente tenha a gente trazer em primeira mão aqui para vocês Rubinho obrigado pela sua entrevista Gabriel muito obrigado pela oportunidade um grande abraço a todos que estão assistindo aqui para mim é uma honra estar com vocês eu estou sempre à disposição sempre chamado faço questão de estar aqui com vocês agradeço pela abertura para explicar o que está acontecendo isso é importante tanto para as pessoas que gostam de Fórmula 1 como para a população de São Paulo em geral eu espero que tudo seja averiguado o mais rápido possível e que a gente tenha um desfecho positivo com a realização do Grande Prêmio e dentro da legalidade volto a dizer meu objetivo é que o Grande Prêmio de Fórmula 1 seja realizado dentro da legislação vigente respeitando a lei e principalmente respeitando o cidadão de São Paulo que está aqui de recolher impostos recolher impostos e ver o dinheiro sendo jogado fora pela irresponsabilidade dos atuais gestores obrigado Rubinho parabéns pelo seu trabalho na Câmara continue assim a gente quer mesmo que as coisas sejam sempre esclarecidas custe o que custar Rubinho um grande abraço obrigado obrigado Gabriel um abração uma boa semana para vocês